Vamos lá, um, dois, três Eu quero que vocês se levantem e se soltem Vamos bater na palma da mão Agora vamos cantar com toda a força Que maior que a vida é o teu amor Cante Maior que a vida é o teu amor Eu não preciso mais temer A tua graça eu sei me abraçou O meu passado perdoou O meu passado perdoou E hoje vivo pela fé O teu poder seja de paz Mais que vencedor me fez Mais que vencedor me fez Cante bem forte A glória enche minha vida E o meu coração só quer cantar Que nada vai me separar do teu amor Agora só vocês A glória enche minha vida E o meu coração só quer cantar Que nada vai me separar do teu amor Do teu amor Tá lindo Agora que você já sabe Cante bem forte com a gente Maior que a vida Maior que a vida é o teu amor Eu não preciso mais Vamos lá, moças A tua graça eu sei me abraçar Queremos ouvir as vossas rapazes Queremos ouvir as vossas rapazes O teu passado perdoou E hoje vivo pela fé Que o teu futuro seja preparado Mais que vencedor Mais que vencedor me fez Que o teu coração só quer cantar E o teu coração só quer cantar E nada vai me separar do teu amor Do teu amor Agora vem com a gente Agora vem com a gente assim Teu é o poder e o louvor Tu é a glória e teu amor pra sempre Eu vou cantar Eu vou cantar Já aprendeu? Agora canta bem forte Teu é o poder e o louvor Tu é a glória e teu amor pra sempre Agora joga a voz lá em cima Eu vou cantar Pelo poder Pelo poder Pelo poder Eu vou Tu é a glória Pelo amor pra sempre Joga a voz lá no terceiro piso Eu vou cantar Mais que vencedor Mais que vencedor Deixa o teu coração Agora A glória Pelo poder Pelo poder Nem a morte Nem a vida Nem presente O futuro Podem me afastar Do teu amor Cante com bastante certeza E as glória Não 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 O futuro pode enganar O Teu amor Nada separará Amém!